Sorrisão E aí sim Boa tarde galera Domingão de sol aqui em Boituba Caô Eu sou o Nistro Da Queda Livre Na Queda Livre A uns quatro anos de altura Filipe, tá de boa? Vamos treinar então? Chegou primeiro Deita de lá pra cá por favor Boa Boa Porta do avião ele tá segurando aonde? Aqui Isso aqui com o lado do corpo Cabeça para trás Cabeça para trás Cabeça para trás Cabeça para trás Boa Vamos lá Boa 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 E o meu desejo é a fly-over-a-ramo So high And every day of the week we party up In the club loving them models up And every night we race them models up So high Chilling like a villain, dying by the cola bunny Rocking on that robot fashion police, get up off me Skinny jeans is up to scene, I'm five for fours of coffee Girl She ate Who told me X-ray Mary Left Pilots 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 Fala aí, Filipão, fala pra mim a sensação do canal livre, meu brother. Loucura? Caralho! É nóis, caralho! É nóis aqui! O que é isso, hein? Que que é isso, hein? Que que é isso, hein? Valeu! Valeu! Valeu, valeu, valeu! Que bola! Vamos voltar mais vezes! Valeu, rapaziada! Valeu, valeu! Nois! Valeu, rapaziada! Valeu!